Pra quem tem curiosidade de saber como é que foi a minha primeira luta, hoje eu vou contar pra vocês como aconteceu a minha primeira luta de Muay Thai e Amador. Primeiro que eu fiz essa série, onde eu tô contando a minha história no esporte, eu falei que antes de eu parar lá em Carazinho com o professor André, eu tinha feito a minha primeira luta. E essa história eu vou contar pra vocês a partir de agora. No capítulo anterior. Onde eu morava na época, morava em Erixim, no Rio Grande do Sul, eu parava na cidade chamada Carazinho. E lá eu conheci o professor André Nunes Câmara. Na verdade, antes disso eu lutei, cara. Até me esqueci. Nossa, eu troca de um mês, eu fui pra uma outra academia, eu tinha um amigo meu, o André Ribeiro. Um abraço pro André Ribeiro. Pô, mandar abraço a todo mundo hoje. E daí, ele ia lutar. E a gente foi lá, eu fui dar um treininho com ele, eu tava completamente sem preparo físico, assim, não tava nem treinando na época, nos dias. E a gente foi fazer uma luvinha e coisa, tava devagarinho e eu acabei acertando e conectando um golpe no nariz dele, assim. E... Pô, conectei legal. Eu não sabia boxear, não tinha nada em termos de golpes de mão. Mas eu me movimentava diferente. Eu não tinha uma movimentação boa, mas eu me movimentava do jeito que quebrava a distância. Tanto pra mim, quanto pro meu adversário. Eu me movimentava do jeito ali, meio que dificultava a luta pros outros. E daí, acabei conectando um ou outro golpe, que acabou me dando vantagem naquele dia. E no dia seguinte, esse meu amigo, o André Ribeiro, me ligou até meio dia. Na verdade, um pouquinho antes do meio dia. Eram as onze e pouca da manhã, ele me ligou. Ô, Guilherme. Ei, tava falando eu e o professor. Tu não quer lutar no meu lugar nessa luta? Faltava... Era uma quarta-feira. Ele me ligou. A gente fez o sparring. Na quinta-feira de manhã, ele me ligou. E a luta era no sábado da semana seguinte. Ou seja, eu tinha dez dias até a próxima luta. E, cara, eu já tinha aquilo ali. Eu queria fazer aquilo ali. E eu... Pá, não, eu não tô. Eu não tenho preparo. Eu não tenho nada. Não, não. Vamos lá que essa é uma semana. Eu vou te deixar um aço. A gente vai treinar todos os dias. Duas vezes por dia. Não sei o quê. Enfim. Miguel é da história. Dez dias depois, tava eu fazendo a minha primeira luta de Muay Thai Amador. Lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Foi muito legal. Foi a minha primeira luta. A gente viajou cinco horas pra chegar lá. Chegou em Ijuí. E... Ou era em Cruz Alta. Buguei. Ou era em Ijuí ou era em Cruz Alta. Agora eu não consigo me lembrar muito bem. Eu vou ter que olhar. Até deixa eu confirmar aqui que eu tenho um recorte de jornal da época. Foi em Cruz Alta mesmo. O Felipe pode deixar pra vocês verem com melhor nitidez. E daí, cheguei lá. A gente só conhecia com quem ia lutar na hora e coisa e tal. Era luta casada. Foi lá, pesou. Tudo beleza. Nem vi meu adversário pesar nem nada. Só chegou na hora de pesar. Era de carneleira na época. Ia lutar de carneleira. E... Então, assim... Eu tava com aquele sentimento, assim... Tá. Não treinei. Não tô preparado. Não tem cobrança nenhuma sobre mim, né? Então, eu tava meio tranquilo nesse ponto. Daí, quando... Instalou o gongo pro iniciar do primeiro round ali. Eu fui pra cima com tudo que eu podia. Disparei a metralhadora. Como se eu tivesse todo o gás do mundo, né? Ele deu uma pressão legal no moleque. Até abrir um knockdown nele no primeiro round. E daí... Pá! Beleza. Cansei. Daí foi. Ele ficou um pouco sem ação no decorrer do round. E... Ganhei o primeiro round. Acabou o primeiro round. Segundo round. Ele ainda tava um pouco retraído pela pressão que eu tinha dado no primeiro round. Mas ele começou a soltar, viu? Que eu tava meio... Mais pra lá do que pra cá. E lá pelas tampas me deu um chute na cabeça. Deu um chute na cabeça. Daí eu fiquei bravo. Fiquei bravo. E fui pra cima e dei mais um gás nele. Dei mais um gás. Dei mais uma pressão. Dei mais uma pressão. Dei mais uma pressão. E foi abrir outro knockdown nele. Daí... Fomos pro terceiro e último round. Pro terceiro e último round eu tomei mais um chute na cabeça. E comecei a abraçar muito pra amarrar a luta. Abraçar muito. Abraçar muito pra amarrar a luta. Abraçar. E amarrar a luta. E... Daí então o juiz abriu contagem pra mim. Porque eu tava amarrando a luta. E me considerou inapto de continuar o combate. Daí eu perdi a minha primeira luta. A primeira luta amadora que eu fiz. Eu perdi. Eu já tinha lutado taekwondo quando era moleque. Eu lutei muitas vezes taekwondo. Mas nada que me tenha sido relevante como essa luta me trouxe lembranças. Eu me lembro da minha primeira luta. Já consciente. Já com 21 anos de idade quase. Então foi muito diferente do que lutar as lutinhas de taekwondo. Não que lutinhas. Pra mim foram. Na época eu encarei com mais naturalidade as lutas de taekwondo. Eu voltei no domingo pra casa. Da viagem. E na segunda-feira eu falei isso eu quero fazer da minha vida. Daí eu pedi as contas no trabalho. E comecei a me dedicar à carreira de atleta. A partir dali fiz uma imersão. E eu fui buscar treino e acabar parando lá na cidade de Carazinho. Mas isso já é assunto de um outro vídeo que eu já contei. Aqui na janelinha do lado. Dá um confere lá. Por hoje é só. E até a próxima que já é nesse vídeo aqui. Corre lá. Corre lá. Corre lá.